O que é iluminação? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária número 100. Hoje eu estou extremamente feliz aqui no podcast porque é o episódio de número 100. Olha onde nós chegamos. E eu digo nós por quê? Porque não adianta fazer podcast para quem não quer ouvir. Então se o podcast chegou onde está, é graças a você. Para você saber mais sobre os nossos recados e aproveitar ainda mais esse conteúdo, leia a descrição desse podcast com todas as informações e links. Qual é o objetivo de uma pessoa que segue os ensinamentos do Buda? Você já parou para se perguntar? Se você é simpatizante, quer entender um pouco mais ou quer, você já é budista, está começando, se proclamou budista ou que quer aprender os ensinamentos, começou em algum retiro. para vocês dois, principalmente. Você sabe qual é o objetivo de um budista? Então, tem uma fala do professor Alex Berzin, que é aluno de sua Santidade Dalai Lama, que ele fala assim, ser iluminado significa ser um Buda, o pináculo do desenvolvimento e potencial humano. Esse é o objetivo último do budismo e todos os seres deste planeta têm um potencial de atingir a iluminação, ou seja, independente da religião, da crença, da espiritualidade que você acredita ou segue ou não, a iluminação é o objetivo do budismo. E você, independente de qualquer coisa, você tem esse potencial de se tornar um Buda. Então, para quem não sabe, o Buda não foi um Deus, alguém em algum lugar ou uma força cósmica, universal. Não, ele foi um ser humano. Ele foi um príncipe que viveu na Terra e ele atingiu. Mas essa palavra atingir também não é muito adequada, porque na verdade, quando você fala atingir, é como se um objeto ou algo estivesse saindo do ponto A e indo para o ponto B. A iluminação, ele não é uma régua que você tem um um e depois você chega no número que você quer, número 30, número 100. A iluminação é um retorno para dentro de você, para a sua verdadeira essência, para a sua verdadeira natureza, que é a natureza de Buda. Então, o Buda, quando a gente fala Buda, não necessariamente, não é um ser humano, uma pessoa que realizou o Dharma. Quando a gente fala do Buda histórico, aí a gente está se referindo ao Buda Shakyamuni, que atingiu a iluminação, que reconheceu a sua verdadeira natureza e ensinou esse caminho para a gente. Só que, quando a gente vai falar da iluminação e que todos podem se tornar um Buda, um Buda é um estado de ser, que é o que vai ser dito aqui. Então, o Buda é esse ser que realizou a sua verdadeira natureza de Buda. Então, por isso que qualquer pessoa, independente do que você acredita, se você acredita, se você é espírita, se você é espiritualista, se você... não importa, você tem a natureza de Buda. Porque Buda não é um ser humano, não foi um Deus, não foi algo nessa categoria. Um Buda é um estado de ser. Então, ele continua. Então, esse ponto também é importante. A gente não vê a realidade como é e a gente projeta, né? Então, a gente está sempre, ao invés de olhar para a raiz do problema, a gente está sempre projetando o problema fora. O que isso significa? A gente acha que o problema é o nosso chefe, ou é o nosso companheiro ou companheira que está fazendo uma coisa que a gente não gosta. A gente acha que o problema é esse. Só que esse não é o problema. Sabe qual é o problema? É que o problema é a sua própria mente, que não está bem treinada para lidar com as coisas. Então, a raiz do sofrimento, a raiz do problema é que você está projetando um monte de coisa mal resolvida dentro de você, e você não sabe lidar com essas questões e você não sabe lidar com essas questões e você está achando que o problema é o outro. Mas, na verdade, o problema está dentro de você. Sabe quais são os seus problemas? Eles têm seis nomes. Ignorância, carência, raiva, apego, inveja, orgulho, preguiça. Esses são os seus problemas, a raiz dos seus problemas. Só que você fica achando que é o seu companheiro, sua companheira, é o chefe, é aquele irmão que não faz as coisas do jeito que você gostaria, é os seus pais que pegam no seu pé. Só que, na verdade, o problema está todo dentro. Você está projetando todos esses problemas, esses apegos, essa inveja, ciúmes. Todo mundo tem isso. Você é apegado, é invejoso, é orgulhoso, é ciumento. Eu sou tudo isso. Perdão. Eu estou tudo isso em determinados momentos. Porque se a gente fosse 100% disso, a gente não poderia ser outra coisa. Então, em determinados momentos, eu tenho ciúmes, raiva, inveja. Mas a gente está nesse caminho para se trabalhar. Então, vamos continuar. Normalmente, fazemos o que queremos, sem pensar muito em como o nosso comportamento pode afetar os outros, pois sentimos que somos o centro do universo, o único que importa. Esse tipo de pensamento não corresponde à realidade, é autocentrado e causa infelicidade a nós e aos outros. Para nos iluminarmos, a gente precisa de duas coisas. De várias coisas, na verdade, mas aqui ele pontuou duas. Entender o efeito do nosso comportamento em nós mesmos e nos outros e evitar agir de forma destrutiva. Então, aqui é entender a lei de causa e efeito. Se você não entende que o que você plantar, você vai colher, mas o ponto só não é entender, é agir de acordo com o que você está entendendo. Uma coisa é você saber, todo mundo sabe. Isso não é do budismo. O que a gente colhe, a gente planta. Tem até uma frase, meu amigo meu, desses dias. O plantio, você pode escolher se vai fazer ou não. Agora, a colheita é certeza. É certo que você vai colher. E o segundo ponto que ele diz aqui é perceber como as coisas realmente existem e não deixar que nossas projeções nos enganem. Então, essa é a parte da sabedoria. É entender a vacuidade. Que isso também pode ser um outro podcast para a gente aprofundar. Mas perceber como as coisas realmente existem. As coisas não têm uma natureza própria em si. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo muito simples. Se você pega um bombom e você morde ele e fala Hum, esse bombom ele é gostoso. Essa sua percepção de gostar ou de não gostar de algo não está no bombom. Não é do bombom. É da sua mente. E você projeta isso nesse objeto. Isso é com qualquer pessoa. Eu gosto de uma pessoa e eu não gosto. Aquela pessoa é chata, aquela pessoa é legal. Todas essas características É você que está projetando na pessoa, não é dela. Porque se fosse dela, todo mundo iria vê-la dessa forma. Só que você pode falar Essa pessoa é chata, arrogante e não pensa em ninguém. E essa mesma pessoa é vista pela mãe dela, pelos irmãos ou por algum amigo como uma pessoa que cuida deles, que gosta deles, que é amoroso. Então, nós projetamos, nós não entendemos como as coisas realmente existem. As coisas não têm natureza própria em si mesma. Não têm substância. As coisas não são boas ou ruins por si só. Elas precisam de alguém que projete essa qualidade nessa coisa. Só que a gente fica... Qual que é o problema? A gente projeta e a gente não se dá conta de que nós estamos dando esse valor para esse objeto, para essa pessoa, para essa experiência. A gente não vê que a gente está colocando esse valor nas coisas. A gente acha que o valor está na coisa já. E esse é o grande problema. Por isso que a gente sofre tanto. A gente não sabe que as coisas não têm essa natureza em si. Que é a gente que está projetando. E aí, quando você entende que é você que está colocando e dando esse valor para as experiências da sua vida, seja pessoas, objetos, situações, quando é você que percebe que é você que está dando esse valor, essa característica para as coisas, aí sim você está iluminado naquele momento. Porque você está olhando as coisas como elas realmente são. Então, ao invés de você automaticamente achar que aquela pessoa é chata, ruim e assim por diante, você pensa, poxa, sou eu que dou esse valor para essas coisas. Então, eu quero dar outro valor. Eu que escolho o que eu vou dar. Qual valor eu vou dar para isso? Então, eu vou escolher que essa pessoa pode estar num dia ruim, mas ela não é isso. Eu vou me afastar hoje e amanhã eu converso com ela. O que você fez? Você iluminou aquele momento. Você viu que é você que dá o valor para as coisas. Mas isso precisa de um treinamento. Não é fácil. Falar é muito fácil. Isso que eu estou dizendo é simples. Mas na hora de fazer, a gente esquece que é a gente que está dando valor para as coisas e a gente acaba caindo nas nossas negatividades, emoções negativas. E aí ele continua. E dizendo o que mais ou menos eu estava acabando de dizer, né? Quando paramos de acreditar em nossas projeções mentais, emoções destrutivas como a raiva, o ódio, a ganância, a inveja, também param de surgir dessa confusão. Ou seja, quando você para de projetar toda essa loucura, essa viagem, essa paranoia, a confusão também para. Nunca mais agimos compulsivamente com base em nossos sentimentos negativos. Mas isso requer. E aí ele vai falar do que você precisa fazer, né? Do que nós precisamos fazer para chegar nesse ponto. Autodisciplina ética para ter força de evitar o comportamento insensato. Resumindo, disciplina para você parar de ser sem noção. Você, eu, todos nós. A gente está meio sem noção das coisas, né? A gente vai fazendo umas coisas em que a gente, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Olha o tanto que você está me prejudicando. Como é que eu pude fazer isso? O que eu estava pensando na hora? Segundo ponto, concentração para evitar distração e torpor. Então você precisa se concentrar no que você está fazendo. Você precisa ter atenção, porque quando você tem atenção plena, olha que interessante isso. Quando você tem atenção plena, você vai filtrar as suas ações. Então se você tem atenção no que você está fazendo naquele momento, você pode pensar, poxa, eu não vou fazer isso porque isso pode prejudicar a outra pessoa e me prejudicar. Então sai todo mundo perdendo. Então eu não vou fazer isso. Eu vou guardar isso aqui. Eu vou liberar isso aqui de mim. Isso aqui não é meu. Isso vai prejudicar mais do que ajudar. Então você está... O que você fez? Você está tendo atenção. Você está tendo atenção das suas ações, do que você pensa, do que você fala e como você age. Terceiro ponto, sabedoria. Você precisa de sabedoria para discernir entre o que ajuda e o que atrapalha. Entre o que é verdadeiro e o que é falso. Então a gente precisa ter sabedoria. Entender que a gente tem essa capacidade de discernimento. Existem dois tipos de sabedoria no budismo, mas no budismo tibetano, que é o que eu mais estudo, então é o que eu mais compartilho aqui. Mas essa é a sabedoria discriminativa. Você vai discernir o que é bom e o que não é. Tem um outro tipo de sabedoria ainda, que é a sabedoria primordial, mas aqui a gente vai falar dessa sabedoria discriminativa. Que você discriminar no sentido de compreender o que é bom e o que é ruim para você. O que serve e o que não serve. E o quarto item, equilíbrio emocional, que vem de cultivar qualidades positivas como amor, compaixão. Você precisa ter um equilíbrio interno das suas emoções. Até as emoções boas, em excesso, tudo que é em excesso atrapalha. A gente precisa ter um equilíbrio. Se a gente só amar, 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 sem equilíbrio, você só se doa e você não se reabastece. Como é que você vai poder oferecer se você não está cultivando isso em você? Se você só dá, dá, dá. Tem que ser recíproco para ser equilibrado. E aí eu estou falando de nós, seres humanos, que não somos Jesus, não somos Buda, não somos Krishna. A gente ainda não está com a capacidade de dar amor infinitamente, vindo de uma fonte interna de realização, que a gente realizou a natureza do nosso ser e aí tem amor inesgotável. Porque tem gente que vai falar Ah, mas o amor não é... Você oferece sem esperar nada em troca? Você não isso e aquilo? Sim. Mas nós ainda estamos no estágio de que se a gente só oferecer, 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 o nosso amor está misturado com a nossa ignorância, com a nossa raiva, misturado com um monte de emoções. Então a gente dá um pouquinho, mas daqui a pouco a gente quer, a gente cobra. Então é mais saudável para nós, que ainda não somos Budas, que não temos amor infinito para oferecer, incondicional, a gente vai observando se tem equilíbrio, se tem uma reciprocidade. Não só amor, tudo que você oferecer, você vai se reabastecendo. E aqui eu não estou falando carência, estou falando de uma coisa natural. Então você vai oferecendo, você vai recebendo, você vai oferecendo e vira um equilíbrio. E mais aqui especificamente está falando de equilíbrio emocional, a gente desenvolver, cultivar essas qualidades de amor, compaixão, até nós chegarmos no ponto que o amor e a compaixão vai ser incondicional, vai ser infinito. A gente vai estar oferecendo infinitamente, porque a gente achou a fonte deles. E a gente não vai ficar mais sem eles, a gente vai estar se abastecendo naturalmente, sem precisar de ninguém fora para nos dar amor, para a gente dar amor. A gente vai se amar incondicionalmente e a gente vai transbordar isso. E aí ele continua. Mesmo que isso nos traga as paz de espírito, não é o suficiente. Ou seja, a gente desenvolve todas essas coisas, autodisciplina, ética, autodisciplina, ética, concentração, sabedoria, equilíbrio emocional. Mas só isso ainda é algo relacionado a nós. E isso ainda não é o suficiente. Você já vai chegar num estágio mais elevado do seu próprio ser, mas isso ainda é algo individual. E aí ele continua. Ainda não conseguimos enxergar a interdependência e a interconexão de absolutamente tudo e todos. Portanto, nunca saberemos exatamente qual é a melhor coisa que podemos fazer para ajudar os outros. Para isso, precisamos nos tornar Buda totalmente iluminados. Um estado em que nossa mente não projeta mais nada, em que conseguimos ver claramente a interdependência de tudo o que existe e saber exatamente como ajudar os outros. E eu queria fazer um ponto bem rápido dessa questão da interdependência, interconexão. Isso é muito simples de você perceber. Por que tudo está interconectado? Porque tem pessoas que podem ter uma perspectiva muito estreita. Estreita que eu diz é limitada. Você tem só um ponto de vista, você acredita naquilo e acha que não tem outras formas de olhar. Então tem pessoas que podem achar não, mas eu sou uma pessoa independente. Eu não preciso de ninguém, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa. Tá bom, então vamos pensar, eu vou te dar uma nova perspectiva, um outro ponto de vista. Para você que acha que é independente, a partir de amanhã, ou a partir de hoje, se você quiser ser totalmente independente, e é impossível ser totalmente independente, mas, comece a produzir as suas próprias roupas, comece a produzir a sua própria comida, faça a sua própria casa, crie os seus próprios objetos para te ajudar, e tente viver isolado. Aí você tem que se perguntar, eu sou realmente independente? Nem se você fizer tudo isso que eu acabei de sugerir e comentar, não é possível. Por quê? Para você plantar, você precisa da terra, ou seja, você já não é mais independente, você precisou de algo. para a sua casa estar em pé, sua casa, apartamento, seu lar, estar de pé hoje, precisou de pessoas trabalhar para colocar cada tijolo, cada cimento, cada bloco, para pintar. A roupa que você veste, a terra, precisou dar o pé de algodão, para poder ter a linha, para alguém costurar, para alguém vender e você ir lá comprar. Você está percebendo? Nós estamos conectados. Não é uma viagem hippie, de ah, esses papos, não tem nada a ver com isso, é a pura realidade, é um fato. Então, se pergunte, eu sou realmente independente? Tudo que você está, olha ao seu redor, tudo que existe, foi feito por alguém que não foi você. Ah, mas eu, tem um texto aqui na minha mesa que fui eu que escrevi, tá? E a caneta, e a tinta, quem que fez? Não foi você. O papel, precisou da árvore. Para ter árvore, precisou alguém plantar. Para plantar, precisou alguém regar e cultivar. E não só isso, precisou da terra, precisou da chuva, do sol. Você está vendo como está tudo ligado? Quando você escreve num papel, não é só um papel, é o sol, a chuva, as mãos de quem cultivou, de quem plantou aquela árvore, da terra, de tudo. Olha como é interessante isso, se a gente parar, realmente, para refletir sobre isso. Então, você não é independente de coisa nenhuma, tira isso da sua cabeça, que você vai ser muito mais feliz, entendendo que você está interconectado com tudo. E aí ele continua, o corpo de um Buda tem energia ilimitada, consegue comunicar-se perfeitamente com todas e todos, e sua mente entende absolutamente tudo. Quando nos tornamos Budas, nosso amor, compaixão e equanimidade, ou igualdade, com todos os seres, é tão forte que é como se todos fossem nossa ou nosso único filho. Olha como isso é bonito, eu acho tão fantástico, essa perspectiva do Buda. E ele continua, trabalhamos para beneficiar os outros, sem esperar nenhuma recompensa. Mas você está vendo? Depois que você se torna um Buda. Quando nós não somos Budas, nós ainda misturamos o nosso amor, nossa compaixão, nossa felicidade com um monte de outras coisas, emoções negativas. Então, por isso que eu comentei, nós vamos amar tudo, a gente vai ter amor e compaixão, só que enquanto nós não formos Budas, a gente vai precisar desse equilíbrio de oferecer e receber. Mas depois que a gente vira Buda, vira ilimitado. O amor e a compaixão. E aí ele fala, Quando somos iluminados, é impossível perdermos a paciência, ficarmos com raiva, nos apegarmos às pessoas ou ignorá-las por estarmos ocupados ou cansados. Como Budas, também somos oniscientes, mas não onipotentes. Não conseguimos eliminar o sofrimento alheio, mas podemos mostrar como eliminá-lo, através de ensinamentos e do nosso exemplo. Para seguirmos o caminho da iluminação, a gente precisa de duas coisas. Gerar uma incrível quantidade de força positiva, ou seja, plantar coisas positivas, beneficiando os outros da melhor maneira possível e desinteressadamente. Então, você vai plantar. E aí eu quero fazer uma... acrescentar um ponto nesse item, que é gerar quantidade de força positiva, ou seja, karma positivo, plantar coisas boas. A tua motivação, e vai ter um podcast mais completo sobre isso, sobre motivação, ela precisa ser pura. Porque se a sua motivação não for pura, não é possível você conseguir gerar karma positivo, você fazer coisas positivas. Por exemplo, se você vai ajudar uma pessoa, só que pensando mais em você do que no outro, esse karma não é positivo. Você está fazendo uma coisa que externamente parece positiva, mas a tua motivação, o que manda é o motivo, é a intenção interna. E aí eu posso fazer um podcast sobre isso, depois mais detalhado. E o outro ponto para a gente seguir o caminho da iluminação, o primeiro é praticar ações positivas no mundo, com uma motivação boa, pura. E o outro ponto é trabalhar no sentido de compreender a realidade, parar de projetar coisas absurdas no mundo. ou seja, entender é a vacuidade, que é entender as coisas como elas realmente são. E ele continua, todos temos o necessário, nosso corpo físico e inteligência humana, para criar as causas da iluminação. Ou seja, aqui é assim, é como se ele estivesse dizendo, olha, para você aplicar isso, como é que eu aplico tudo isso? Como é que a gente se torna uma pessoa iluminada? Fazendo esse treinamento, gerando karma positivo, beneficiando os seres, e compreendendo para agir no mundo de uma forma que a gente pare ou entenda que a gente está projetando um monte de paranoia, viagem e negatividade no mundo. A gente passar a observar isso nas nossas ações diárias. E aí, ele falou, todos temos o necessário, então você, para aplicar isso, você já tem o que é preciso, que é corpo físico e uma inteligência humana. E aí, para criar as causas de iluminação. Então, o que você precisa para criar essas causas? Você ter um corpo físico e inteligência. Assim como o céu, nossos corações e mentes são naturalmente livres da poluição dos tumultos emocionais e pensamentos perturbadores. Para que atinjam seu pleno potencial, só precisamos desenvolvê-los. A iluminação pode parecer um objetivo distante e impossível de alcançar. Ninguém disse que é fácil. No entanto, seguir nessa direção dá um sentido impressionante à nossa vida. Compreender nossa interconexão com todos os seres nos protege de sentimentos e isolamento, depressão e ansiedade. Nossa vida fica completa quando embarcamos na maior de todas as aventuras. Alcançar a iluminação pelo bem de todos. É um... muito bonito assim, né? A gente... O que eu... O que eu fico mais impressionado, sabe o que que é? É que a gente tem os ensinamentos do Buda vivos até hoje, depois de 2.600 anos. Isso está disponível para qualquer um. Independente de tudo, de qualquer coisa. Independente de posição geográfica, independente se você tem recurso financeiro ou não para ir fazer um retiro, para você conhecer algum mestre. Hoje é tudo aberto e fácil. Por quê? Porque primeiro a gente tem internet. Se você pôr no Google, você vê quilos e quilos de material, de texto, de vídeo, de áudio. isso está aberto hoje. Mas você precisa ser proativo. Uma pessoa mandou uma mensagem no Telegram dizendo, poxa, eu moro no Rio e aqui, provavelmente se ele ouvir ele vai saber que é ele. Comentando isso, eu moro no Rio, eu queria participar da linhagem que você participa e tal, que você faz parte, linhagem Drupa ou a linhagem Bom, mas não tem aqui no Rio essas linhagens. O que que eu faço? Eu falei para ele, olha, quando eu comecei em 2013, não tinha nenhum grupo na minha cidade. Eu comecei a ir aos retiros, fazer retiros com os mestres e aí me identifiquei com o mestre e pedi, falei, poxa, queria que o senhor me orientasse para abrir um grupo que não tem na minha cidade, queria te convidar para dar palestras lá, retiro, te conhecer melhor e tal. E aí ele, super acessível, que é o meu mestre hoje, Loma Digmilaun, começou a me orientar, a gente fez um grupo, começou na sala da minha casa, hoje é um centro grande, que cabe mais de 300 pessoas dentro, tem um trono que veio do Nepal que o meu mestre trouxe, a gente traz mestres todos os anos para o Brasil, de um a dois mestres internacionais, tem eventos, então assim, se você não se mover, se eu ficasse esperando alguém montar um grupo na minha cidade, até hoje eu estava lá parado, esperando, até hoje, provavelmente nem tinha saído de lá. Então você vai ser a pessoa que vai ficar esperando as coisas acontecerem ou você vai criar as condições para elas acontecerem? Você vai ir atrás do caminho da iluminação ou você vai ficar esperando alguém te dar um toque para você começar a praticar a meditação? Então, qual que é a minha sugestão se você quiser começar? Ouça esse podcast do 1 até o 100. Você vai ouvir falar de todos esses temas, karma em permanência, como lidar com ansiedade, lidar com ansiedade, com uma série de coisas que eu falo aqui, é budismo? É sobre os ensinamentos do Buda? Não, o Buda não ensinou essas coisas. Só que o que eu faço? Eu pego esses ensinamentos dos meus mestres e dos mestres que eu também não conheço pessoalmente, mas grandes mestres, e eu associo aos problemas que as pessoas estão passando hoje. Então, por exemplo, eu fiz um podcast que é a visão budista da ansiedade, de como lidar com ela e tal. Eu não lembro agora exatamente o nome, mas eu fiz um podcast sobre isso. Por quê? Porque é o que as pessoas estão precisando agora. Aí a pessoa chega porque quer resolver a ansiedade, daqui a pouco ela entra no caminho da iluminação. Aí ela vai para um retiro, aí ela se aprofunda, ela compra um livro, ela começa a se conectar de alguma forma com o mestre, com algum mestre. Então, esse meu trabalho, a função dele é ser essa porta. Você chegou aqui, não sabe de nada, não leu nada, não sei o... Léo, eu queria você... Me indica um livro? Me indico. Aqui é da minha mestra, de uma das minhas mestras. Jetsuma Tenzin Palme, está aqui. Ah, Léo, um retiro de... Está aqui. Ah, e esse ensinamento? Não, vou fazer um podcast com o ensinamento do meu mestre, aí faz. Entendeu? Então, se a gente quer, a gente tem que se mover. Se você ficar esperando a iluminação chegar, eu sinto lhe informar que não é assim que a vida funciona. Você precisa se mover, correr atrás, senão as coisas não vão acontecer. Eu repito, se eu ficasse na minha cidade, eu morava em Uberlândia, Minas Gerais, na época, eu não tinha nenhum grupo de meditação ou budista lá. Eu falei, já que não tem, eu vou começar um na minha casa. Só que eu preciso achar um mestre para me orientar. Fui aos retiros, conheci, na verdade, eu conheci ele pela internet primeiro, depois eu fui aos retiros e estamos juntos até hoje e vamos ficar juntos aí para o resto da vida em outras vidas. Então, se eu pudesse te falar uma coisa como um amigo, eu diria, se mova, saia da sua zona de conforto e entre nesse caminho. Aqui no Sobre o Budismo Instagram, no Instagram, no Telegram e no podcast tem muito conteúdo dos ensinamentos dos mestres. O site Sobre o Budismo, sobrebudismo.com.br tem mais de 300 artigos, tem artigos sobre o Budismo desde 14 de novembro de 2011 que eu comecei a publicar lá. Então, só não vê quem não quer porque está tudo aí. Se você pesquisar e aí, como eu tenho esse trabalho com o Sobre o Budismo, você entra no site Sobre o Budismo.com.br, você ouve o podcast Iluminação Diária, você acessa os conteúdos no Instagram, você acessa os conteúdos exclusivos no Telegram, tem o portal de membros que é onde eu faço esses estudos de livros, de textos e coloco lá, publico lá para a gente começar a entender algumas coisas. Não são meus, não sou eu. Eu sempre falo, cito o nome dos mestres, de quem esses textos são, os autores desses textos, então, mova-se. É a única coisa que eu poderia te sugerir como um amigo. E aí, se você quiser se aprofundar mais nesses temas, você pode entrar no grupo do Telegram clicando na descrição, no link da descrição desse podcast e se você sente que esse trabalho te beneficia de alguma forma, se você escuta esse podcast em qualquer plataforma de áudio, agregador de podcast, para você seguir, compartilhar deixar uma avaliação, comentar, porque isso ajuda esse trabalho a florescer mais ainda. Então, gratidão. Até o próximo podcast Iluminação Diária. Inscreva-se. Inscreva-se. Inscreva-se.